Senhor Deus Todo-Poderoso Em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador Mais uma vez nós buscamos a Tua presença Mais uma vez nós recorremos ao Senhor Como nosso Salvador, como nosso Mestre, como nosso Guia Como o Senhor das nossas vidas Para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará por cada um de nós Agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia Agradecer ao Senhor pelo Teu amor que é infinito Agradecer ao Senhor pela saúde Agradecer ao Senhor pela inteligência Agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pela sabedoria que o Senhor concede a cada um de nós Agradecer ao Senhor pelas coisas que deram certo Agradecer ao Senhor pelas alegrias que tivemos Pela felicidade que experimentamos Agradecer ao Senhor até mesmo pelas coisas que acontecem na nossa vida E que nos fazem pensar Coisas que doem, que machucam Coisas que nos fazem sofrer E que através delas nós temos a oportunidade de aprender e de amadurecer na vida Hoje, Pai, queremos agradecer ao Senhor Por todo o interesse que o Senhor coloca em nosso coração pela Tua Palavra Pelo interesse que o Senhor coloca em nosso coração pela Eucaristia Pelo interesse que o Senhor coloca em nosso coração pela Santa Igreja Para conhecer cada vez mais a Igreja Para conhecer cada vez mais a vontade de Deus em nossa vida Pelo interesse que o Senhor coloca em nossa vida e nosso coração pelas orações Nós te agradecemos imensamente Agradecemos porque o Senhor coloca em nós o interesse pelo estudo O interesse pelo conhecimento O interesse pelas coisas do bem O interesse pelas coisas de Deus O interesse pela vida eterna, pela salvação Por tudo isso nós agradecemos Mas hoje também queremos pedir ao Senhor Pelas situações em que o desinteresse toma conta do nosso coração Às vezes, Pai, sem que nós percebamos Às vezes até sem que nós queiramos O desinteresse vem nos visitar E quando o desinteresse vem nos visitar Nós nos tornamos pessoas cansadas Esmurecidas A preguiça toma conta O desânimo toma conta A falta de entusiasmo toma conta E nós fazemos as coisas de qualquer jeito E nós não caprichamos mais E nós não nos dedicamos mais E aquele zelo vai embora Quantas vezes, Pai, o fracasso da nossa vida Tem como antecedente o desinteresse Seja na vida pessoal Seja na vida profissional Seja na vida sentimental Seja na vida até mesmo espiritual Hoje nós queremos renunciar a todo desinteresse Pelas coisas que nos fazem bem Nós realmente devemos sentir o desinteresse Pelas coisas que não nos fazem bem Nós devemos ser pessoas desinteressadas Em relação ao ódio Desinteressadas em relação à inveja Desinteressadas em relação à fofoca Mas em relação ao amor Em relação à paz Em relação à fé Em relação às coisas de Deus Nós queremos ser pessoas interessadas Pessoas dispostas Pessoas animadas Pessoas comprometidas Mas muitas vezes nós não conseguimos Às vezes, Pai, o cansaço Acaba nos atrapalhando A preguiça acaba nos atrapalhando Às vezes, Senhor, as tentações dessa vida Vão também colaborando Para aumentar o nosso desinteresse E quando nós menos esperamos Já estamos distante dos nossos propósitos Distante daquilo que nos faz bem Distante até mesmo do Senhor Hoje nós pedimos ao Senhor Pelo nosso coração E por todo o desinteresse Que se instalou em nosso coração Em relação à nossa própria saúde Pessoas, ó Pai Que talvez criaram um desinteresse pela saúde Já não cuidam de si Já não querem consultar Já não querem fazer o exame Já não querem fazer a cirurgia O desinteresse total em relação ao corpo Uma falta de amor por si mesmo Pessoas que não cuidam da sua alimentação Pessoas que não têm um hábito de vida saudável Pessoas que não procuram cuidar de si mesmas E ficam aos poucos como que Atraindo a morte Atraindo para si As maldições dessa vida Que o Senhor nos liberte Que o Senhor nos livre De todo o desinteresse Em relação à nossa própria saúde Pedimos ao Senhor Também pelo desinteresse Em relação às coisas de Deus Pessoas, ó Pai Que estão nesse momento Ouvindo o programa E que não conseguem rezar sozinhas Não têm entusiasmo Não têm empolgação Não têm interesse De abrir a Bíblia Para fazer uma leitura São pessoas que muitas vezes, ó Pai Estão afastadas Estão distantes do Senhor E não têm forças para se aproximar Pedimos ao Senhor por essas pessoas Pessoas que quando começam a rezar Sentem sono Pessoas que quando buscam a Deus Começam a abrir a boca Pessoas que começam a desconcentrar A sentir coceira pelo corpo A ficar inquietas Pessoas que sempre estão buscando Alguma desculpa Para não se encontrar com Deus Nós pedimos agora, Pai Pedimos pelas pessoas Que criaram desinteresse Em relação à própria família Pelos filhos que já não querem mais Visitar os pais Pelos irmãos que já não querem mais Visitar os outros Pedimos ao Senhor Pelos parentes que já não mais Têm aquele sentimento de unidade De pertença Parentes desligados Afastados Desinteressados Nem quando o outro está sofrendo Está doente Os parentes têm o hábito De aproximar De visitar Pedimos ao Senhor Por essas pessoas Essas pessoas cujo coração Se congelou Por causa da indiferença Essas pessoas que De alguma maneira Se tornaram isoladas Dos outros Da família Da vida Por causa da indiferença Pedimos ao Senhor Pelas pessoas Que estão vivendo a indiferença Dentro do seu casamento Pessoas que não estão conseguindo Ter mais interesse Um pelo outro Pessoas que não estão conseguindo mais Ter aquele entusiasmo Aquela alegria Para viajar junto Aquela alegria Para sentar junto Para ir em um restaurante A pessoa Já chega em casa Já quer dormir Vai para as redes sociais Não quer mais conversa Não quer mais contato O desinteresse Só aumenta Dentro do casamento Pedimos ao Senhor Por esses casais O Pai Que estão em crise conjugal Em crise de relacionamento E que estão se encaminhando Para o divórcio Para a separação Pedimos ao Senhor Pelo desinteresse Em relação aos filhos Quantas vezes O pai A mãe Fica desinteressado Desinteressada Em relação ao filho Porque o filho Trouxe uma decepção Porque o filho Fez uma escolha Que não devia Porque o filho Acabou Trazendo para o pai Ou para a mãe Algum prejuízo Seja de ordem sentimental Seja de ordem material O pai e a mãe Criam verdadeiro Desinteresse Pelo filho Pedimos ao Senhor Por esses pais Por essas mães Pedimos ao Senhor Por essas famílias Marcadas Pelo desinteresse Pela falta de apego Marcadas Pela falta de amor Pela frieza Marcadas Pela indiferença Pedimos ao Senhor A Deus Pelas pessoas Que estão se tornando Desinteressadas No trabalho Talvez porque Essas pessoas Foram repreendidas Talvez porque Essas pessoas Foram até mesmo Decepcionadas No trabalho Elas estão no serviço Mas o coração Delas está longe Dali E muitas vezes Essas pessoas Fazem por fazer E muitas vezes Essas pessoas Vão por ir E muitas vezes Essas pessoas Não se envolvem Essas pessoas Não amam O que fazem E acabam Carregando esse serviço Como uma cruz Nas costas Ao longo da trajetória Da via sacra Da vida De cada um de nós Pedimos ao Senhor Ó Deus Que visite Também Todas as pessoas Desinteressadas Com o trabalho Pessoas que De alguma maneira Estão até Colaborando Para serem Mandadas embora Para serem demitidas E pessoas E pessoas que talvez Até estão dizendo Se eu for demitido Eu não estou nem aí Porque eu não gosto Mais desse serviço Visita essas pessoas Pai Coloca juízo Na cabeça dessas pessoas Mostra para essas pessoas Ó Pai Que por mais Que o serviço Não esteja Nos agradando É dele Que vem O nosso sustento E é nele Que nós devemos Nos colocar Inteiramente Sem reservas E mesmo Sem preguiça E mesmo Não apenas Apenas de corpo Mas de corpo E alma Pedimos ao Senhor Ó Deus Todo-Poderoso Pelas pessoas Que estão Desinteressadas Pela igreja Pessoas que já Não vão à igreja Pessoas que não Vão à missa Pessoas que não Confessam Pessoas que não Rezam Sejam os próprios Ouvintes Ou sejam os Parentes Amigos De pessoas Que estão Acompanhando o programa Que o Senhor Os abençoe Pai Que o Senhor Os converta Pai Que o Senhor Os liberte De toda essa Frieza espiritual De toda essa Indiferença espiritual Derrame sobre eles A Tua graça A Tua proteção E a Tua paz Para que eles sintam Para que eles vivam Para que eles vejam Que o nosso Deus É o caminho É a verdade É a vida Pedimos ao Senhor Enfim Ó Deus Por todos os nossos Parentes e amigos Que talvez Por causa De uma decepção Na vida Talvez por causa De algum Susto Por causa De algum Revesque Teve Acabou se desiludindo Acabou se Desinteressando Pelas coisas Que o Senhor Possa visitá-los também Visita os nossos Amigos Visita os nossos Vizinhos As pessoas Que conhecemos E que foram Tocadas Pelo desinteresse Tocadas Por essa Frieza Que não nos deixa Progredir na vida Que o Senhor Possa libertá-los também E derramar a sua graça A sua benção E a sua proteção Sobre todos nós Receba você Meu irmão Minha irmã Receba você Querido internauta Querido ouvinte E recebam também As pessoas A quem você ama Uma benção Muito especial Desse Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Antes de ver Que o Senhor O Senhor Obrigado.